Olha, nesse momento está sendo realizado o segundo expediente aqui na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município de Pacajus. Aqui ao meu lado, vereador Jair do Cival, relatando pra gente mais uma sessão ordinária. Jair, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia, Grupo Guaranha de Comunicação, Alex e todos os telespectadores. Hoje, quinta-feira, mais uma sessão e com muitos projetos de lei, de comendas, com requerimentos pra atender a questão da infraestrutura. E também com um expediente, um segundo expediente de um debate muito importante, trazido pelo José Cristiano, que é pai de uma criança autista, que trouxe para o segundo expediente um debate pra falarmos sobre políticas de inclusão e de acessibilidade para todas as pessoas que têm alguma necessidade especial, para todas as pessoas que têm alguma deficiência e que precisam de um auxílio maior por parte do poder público. É importante se alientar que assuntos como esse já eram pra estar com mais frequência nessa casa, uma vez que por um bom tempo, vamos dizer assim, ficou assim, digamos, parado no tempo essa questão da acessibilidade, a questão de se dar atenção, né, às pessoas com necessidades especiais. Verdade, Chico Neto. Por um grande tempo a cidade de Pacajus, diferentemente de outros locais, adiou esse debate sobre acessibilidade, sobre políticas públicas de inclusão. E hoje, tanto com requerimentos de minha autoria, que sou uma pessoa que tem uma necessidade especial, e graças a Deus continuei meus estudos e graças a Deus estou aqui na Câmara Municipal. E faço por onde representar todas estas pessoas e a todos os familiares também. A gente tem colocado vários projetos, seja de acessibilidade física, como solicitei à presidência da Câmara que seja feita uma reforma e o presidente falou que já está sendo feito processo licitatório. Solicitei por parte do prefeito a acessibilidade. Alguns órgãos públicos já foram feitas reformas e estes com acessibilidade. E hoje, quem quiser ir ver na prefeitura, está tendo uma obra de acessibilidade para a prefeitura, para que as pessoas que tenham necessidades especiais ou alguma deficiência de locomoção possam subir para falar até com o prefeito, mas também temos que ver os projetos de inclusão, seja no núcleo de educação especial, as salas de AEE, para que assim a gente possa incluir todas essas pessoas através da educação, cultura, trazer também o lazer para que tenham uma melhor qualidade de vida. É importante também salientar que estão se organizando já para uma possível audiência pública sobre essa questão, né Jair? Foi aprovado aqui nesta casa, com meu voto favorável, sempre, uma audiência pública para debater políticas públicas para as pessoas que possuem autismo no nosso município, para que o município tenha uma área mais voltada. Tenho cobrado também sempre do prefeito, o Bruno, como também das secretarias, que a gente sempre tem uma atenção especial, porque as pessoas já têm uma dificuldade em si, e às vezes procuram um órgão público e encontram mais dificuldades ainda, aí dificulta ainda mais a vida das pessoas. A nossa intenção é sempre trazer os serviços e bens públicos serem mais acessíveis para melhorar a vida das pessoas e assim poder viver um dia de cada vez e melhorando a cada dia. Obrigado, Jair. Obrigado, Chico Neto, e que Deus abençoe todos nós.